Cruzeiro! Cruzeiro! Salve, Cruzeiro! Salve, Samuel Verancio, no Tiro de Meta, porque Cruzeiro tem reunião importante para definir o futuro. Conta tudo para a gente. Bom dia, Samuel! Uma reunião que será muito importante, Pansieri. Bom dia, bom dia para o amigo ligado aqui no Tiro de Meta. E está marcada e de tal publicado, reunião no dia 4 de abril, quando os conselheiros vão rodar os pedidos, as exigências de Ronaldo para seguir à frente da safra do Cruzeiro e se tornar o dono do Cruzeiro, tendo a propriedade das duas tocas, depois de pagar uma dívida em troca, a dívida tributária, enfim, tudo aquilo que o torcedor já sabe agora. Detalhes da proposta? A gente tem uma palavra importante aqui no Tiro de Meta do Pedro Mesquita, da XP Investimentos, e ele explica esse aporte inicial do Ronaldo e os outros R$ 350 milhões, como que eles chegaram nesta possibilidade com a negociação com o fenômeno. Nós estamos tentando fazer o melhor para o Cruzeiro, dentro da conjuntura que a gente tinha. Ouvi falar também que nós anunciamos a transação de uma maneira afobada, foi rápido e o pessoal ficou um pouco escuro. Também foi uma característica, uma necessidade dessa operação naquele momento, principalmente por duas questões. A primeira delas, a gente estava conversando com o Ronaldo e o Ronaldo tinha uma preocupação muito grande quanto às contratações que o Cruzeiro estava fazendo naquele momento, quanto ao tamanho do orçamento que o Cruzeiro estava estipulando para aquele momento. Ele acreditava que se passasse mais tempo antes da entrada dele na gestão, as coisas poderiam não ser solucionadas. Esse foi um ponto. Por isso que a gente criou esse comitê de transição e o Ronaldo entrou antes. Um outro ponto, o Cruzeiro tem uma situação de dívida, apesar de na magnitude ser similar ao do Botafogo, o Cruzeiro tem uma situação de dívida de curto prazo, de transferban, ou seja, precisava de uma entrada antecipada. É claro que se a gente pudesse ter mais calma, esperar, analisar com calma e fazer a operação com calma, a gente teria o feito. O problema é que naquele momento não era possível e foi o melhor para o Cruzeiro, dentro da conjuntura do Cruzeiro. Então, nós fizemos a operação, teve na verdade uma primeira, uma espécie de um pré-contrato assinado com ele na entrada, onde a gente estabelecia as principais cláusulas da operação e a gente dava para ele esse tempo para que ele fizesse essa diligência, fizesse esse reconhecimento de campo, vamos assim dizer, para que depois ele apresentasse o plano para o Cruzeiro. E não tem dois Cruzeiros, Cruzeiro, Associação e Ronaldo. Se algum desses três pilares saírem satisfeitos da transação, não tem. É uma transação que ela precisa contemplar o bem para os três. E a gente vai chegar nesse bem comum para todo mundo, tá? Muito bem, está aí o Pedro Mesquita, da XP, conosco aqui no Tiro de Meta. O Cruzeiro aqui em patrocínio, com o time todo reserva e Paulo Pessolano, chegando somente hoje. Ele dá treino ainda na toca neste sábado e vem aqui para patrocínio. Cruzeiro, claro, mesmo com reserva, quer a vitória diante do patrocinense. E só para completar um pouco mais, Unidos pelo Cruzeiro junto com a Rádio Tatiana e o Samuel Venance trazendo aqui as últimas informações do nosso Cruzeiro. Entre essa garotada que terá oportunidades para disputar o último jogo da primeira fase do Campeonato Mineiro, estão aí o Ezequiel, o goleiro Ezequiel e Otávio. O zagueiro Everton também terá mais uma oportunidade. Fora deles também terá aí o lateral esquerdo, Kaique, e os meias campistas, Agel, Mitkovic e Vitinho. E os atacantes, Alex, Mato, Josef e Marcelinho. Esses atletas aí, eles alternam aí entre os times sub-20 e o elenco principal. Na relação também a jovens que se fixaram no grupo, como o lateral direito, Giovani e o meia, Daniel. Já o veterano aí da equipe aí é o meia, Giovani, de 27 anos, recuperando aí de um incômodo no joelho direito que o afastou aí das últimas três partidas aí. Lembrando que o camisa 10, né, que começou o ano jogando frequentemente, foi substituído pelo jovem Vitor Roque, de 17 anos, autor de cinco gols aí em sete partidas na temporada. E para a gente finalizar esse vídeo aqui, quero pedir o apoio de todos vocês para estar se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E para aqueles que já são inscritos, para deixar seu like no vídeo aí, fortalece bastante aqui o canal Unidos pelo Cruzeiro. E não se esqueça de ativar o sininho de notificação toda vez que um vídeo for postado aqui no canal Unidos pelo Cruzeiro, vocês estarão sendo notificados com mais uma notícia do nosso Cruzeiro. E não se esqueça de ativar o sininho de notificação.